Falando de economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou dois novos diretores para o Banco Central que devem assumir os cargos em 1º de janeiro de 2024. Paulo Piquetti e Rodrigo Alves Teixeira foram indicados e ainda serão analisados pelo plenário do Senado Federal. O ministro também falou sobre a declaração do presidente Lula, que na semana passada disse que o governo terá dificuldades para zerar o déficit nas contas públicas em 2024. O ministro Fernando Haddad disse que Paulo Piquetti e Rodrigo Alves Teixeira foram indicados, respectivamente, para a Diretoria de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos e a Diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central. Os indicados ainda serão analisados pelo plenário do Senado Federal e devem assumir os cargos a partir de 1º de janeiro de 2024. Ainda na coletiva, o ministro Fernando Haddad afirmou que não há nenhum descompromisso do presidente Lula com as metas para as contas públicas do país. Durante o café da manhã com jornalistas, na última sexta-feira, o presidente Lula disse que dificilmente o governo vai alcançar a meta de déficit zero em suas contas em 2024. Para o ministro Haddad, a declaração do presidente Lula reflete a preocupação com a erosão da base fiscal do Estado brasileiro. Fernando Haddad comentou que duas decisões têm trazido a erosão da base fiscal do governo. Uma é do Supremo Tribunal Federal, que retirou créditos tributários do PIS, com fins e o ICMS, recolhidos pelas empresas. O ministro deu um exemplo. Disse que uma só empresa deixou de pagar tributos no valor de 5 bilhões de reais. Eu estou falando de uma empresa que vende cigarro. O consumidor pagou o PIS, com fins, que estava no preço do cigarro. Quando comprou o máximo de cigarro, ele pagou o PIS, com fins. A empresa recolheu o PIS, com fins para a Receita Federal. E a justiça está mandando devolver esse tributo, não para o consumidor, mas para a empresa. E a outra decisão foi o veto pelo Congresso Nacional na Lei Complementar 160, em 2017, que possibilitou o benefício de abatimento em milhões de reais de ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias. O abatimento da base de cálculo projetada para este ano, desse dispositivo, é de 200 bilhões de reais. Isso é uma das razões pelas quais a arrecadação do governo federal vem sofrendo um enorme prejuízo a partir de uma emenda parlamentar que foi aprovada, que foi objeto de veto presidencial em 2017, e que foi derrubado, esse veto, pelo Congresso Nacional, dando ensejo a essa espiral que, de 2017 para cá, saltou de 39 bilhões para 200 bilhões projetados para 2023 e consolidado 149 bilhões em 2022. A Dade disse que levou o assunto ao conhecimento do presidente Lula, explicando que o PIB cresce e a arrecadação não cresce na mesma proporção. Para o ministro, a sustentabilidade do país e dos programas de governo dependem da correção dessa erosão fiscal do Estado brasileiro. Esse foi o sentido do alerta que ele fez. Ele me pediu para me reunir com os líderes do Congresso, coisa que eu tenho feito, inclusive, aqui no Ministério da Fazenda. Ele quer estar presente às próximas reuniões, que eu tenho feito aqui na Fazenda, obviamente que sem a presença dele, para informar o Congresso do que está acontecendo em relação a esses dois temas centrais. Obrigado.